A sopa de hoje é o famoso caldo verde, essa delícia que mistura batatas com embutidos e couve para ficar verde. Não tem como não dar certo, não é mesmo? A receita é portuguesa, mas as batatas não são. Mais uma vez, estamos diante de um alimento latino que ganhou o mundo. Originárias dos Andes, na região do Peru, as batatas se esparramaram pelo chão e daqui foram levadas para a Europa, onde ficaram muito populares por conta de três grandes vantagens que elas tinham sobre outros alimentos. Menor taxa de deterioração, ricas em amido e, portanto, matam a fome e aquela cerejinha, baixo preço. A importância das batatas para o mundo é tal que foram consideradas historicamente o suporte da Revolução Industrial, um alimento econômico que garantiu sustância aos operários. Engels chegou a declarar que a batata era igual ao ferro por seu papel historicamente revolucionário. Só faltou mesmo tomar os meios de produção, né camarada? Mas a gente ainda chega lá. Eu sou a cozinheira Letícia Massula e essa é a temporada Sopa de Quê do podcast Cozinha da Matilde. São 30 receitas batutas de sopa para agradar todos os gostos e mandar virtualmente aquele abraço que só um prato de sopa traduz. Esse podcast é uma deliciosa parceria com a Rádio Tertúlia. O caldo verde você faz assim, ó. Refoga cebola e talos de salsinha em azeite até suar e soltar bastante sabor. Junta alho picadinho e refoga também. Hora das batatas. Junta elas cortadas em cubos, cubra de água, deixa ferver, tampa a panela, abaixa o fogo e deixa cozinhar até elas começarem a desmanchar. Enquanto as batatas cozinham, você vai tirar a pele dos embutidos e vai cortar o pá em rodelas e a linguiça calabresa na transversal, desgueio, para na hora de comer você saber diferenciar uma da outra. Aí você reserva. Corta também bastante couve bem fininha e sem o talo. E uma dica, não deixa fios muito longos de couve que eles ficam complicados na hora de servir. Então você corta os fios no meio para eles ficarem de um tamanho médio. Depois que a batata estiver desmanchando, você amassa ela com uma colher de pau e vai misturando até ficar um caldo. Se for necessário, você junta mais água. E lembra sempre que é um caldo, não um purê. Então tem que ser mais diluído, mas sem perder a cremosidade. Hora dos embutidos. Junta a calabresa e o paio cortados e deixa eles cozinharem no caldo por 10 minutos em fogo baixo. Finaliza com a couve cortada, pimenta do reino moída na hora de preferência e muito cheiro verde se for do seu gosto. Como é do meu gosto, eu ainda acrescento pimenta malagueta. Gostou? Então, passa o caldo e o podcast da Matilde adiante. Beijos e até a próxima sopa. A temporada Sopa de Q é mais uma parceria entre a Cozinha da Matilde e a Rádio Tertúlia. Roteiro e apresentação, Letícia Massula. Coordenação e edição, Camila Maciel. Produção executiva, Beatriz Pasqualino, Raquel Júnia e Laísa Gomes. Sonoplastia, Lua Gatinoni. Artes, Cláudia Regina. Música